Nesta semana, em Terra Nostra. Mas do que se trata? Trata-se da minha mulher, doutor Heliberto. A sua mulher, senhor Marco Antônio? Sim, ela deixou essa casa levada por um amante dela, italiano. E eu queria formalizar uma queixa contrária, doutor Heliberto, pra poder assegurar os direitos do meu filho, talvez. Queremos apenas aquela criança que ela levou daqui na barriga. Nada mais do que isso, doutor Heliberto. Terra Nostra, de segunda a sábado, 2h30 da tarde e meia-noite e 45, no Viva.